Oi meus amores, que tal fazer um ovo diferente hoje? Para nossa receitinha nós vamos precisar de cebolinha, um dente de alho e a metade de uma cebola pequena cortadinha Arroz, aproximadamente uma xícara de arroz cozido, dois ovos, maionese, duas colheres de maionese e azeite a gosto Veja só como que é simples Em uma frigideira ou em uma panela você vai colocar um fio de azeite E vai colocar a cebola para dourar Por que eu não coloquei o alho primeiro? Porque o alho ele vai ficar bom, ele vai dourar mais rápido do que a cebola, né gente? Então a gente coloca a cebola primeiro Em seguida a gente coloca o alho Para dar aquela douradinha E agora vamos ao nosso ovo, vamos colocar os dois ovos Acrescentamos aí a nossa cebolinha Aquela que a gente cortou lá no início Vamos acrescentar a nossa cebolinha em cima da cebola, gente Para ela continuar verdinha E agora a gente vai fazer o nosso ovo mexido A gente vai fazer um mexido para misturar com todos os ingredientes que nós colocamos aí lá no início Coloque sal a gosto E agora a gente vai fazer o nosso ovo mexido E é assim que o ovo tem que ficar Aquela xícara de arroz cozido lá no início Agora nós vamos misturar ao nosso ovo mexido Misture bem E adicione duas colheres de maionese Nesse nosso arroz com ovo mexido No nosso mexidão O sabor vai ficar incrível, gente Vocês não tem noção como que é gostoso Vou chamar de arroz cremoso O nosso arroz cremoso vai ficar muito bom Essa receitinha é para aqueles dias em que você tem um arroz na geladeira Que sobrou de manhã Aquele ovo ali E você não sabe o que fazer Experimenta fazer e você vai gostar Você vai ver que é muito gostoso Fácil e rápido E se você gosta desse tipo de receita Não esqueça de deixar um like Se inscreva no nosso canal Ative esse sininho que está aí embaixo Para receber todos os nossos vídeos Todas as nossas dicas e receitinhas Beijo para vocês E bom apetite